Vocês estão curtindo o terror de espírito Vambora amor! Toca de Luiz, tá com a chapeta Vambora amor! Filha da puta, gostosa Toca de Luiz, tá com a chapeta O dojo que te tá com o pau Filha da puta, gostosa O dojo que te tá com o pau Filha da puta, fica de quarto Ela é uma bunda batendo no pau Filha de quarto Eu vou conquistar sozinha E eu tô com um chiro toda hora É só eu, meu merota, é só eu, meu merota com a mochila nas costas Agora que na cintura eu troco, eu troco, eu troco o tiro toda hora Preparado e consciente, preparado e consciente O meu merota só tá carrimitente 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 Vou tá vendendo o crime, rola e a favela não para Viciado sobe e desce as cargas, indo na rajada Como diz o mano, todo jeito que elas querem O meu lucro da semana é dedicado pra mulher Plantão da noite é sucesso, sem comentário do dia O dos plantão se entende, quando o assunto é putagem Plantão da noite é sucesso, sem comentário do dia O dos plantão se entende, quando o assunto é putagem Biu, bale, 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 bale